Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu tinha que vir aqui mostrar as lindezas de hoje. Olha isso, gente. Por aqui tá um luxo, tá um luxo de muitas flores, olha aí. Coisinha mais linda de sementes. Sementeira aqui está um luxo. Ó, boquezinha já tá terminando as florzinhas. Florzinha aqui da Oreo, ó. Isso daqui não se fala, viu, gente? O tanto que já deu flores, o tanto que tá aqui de botão, já desbotando. A minha LM5. Sempre falo nela aqui, ó, mas a bicha é bem linda. Ó, tá um luxo. Ó, tem uma florzinha aqui já abrindo da Petra, ó. Já dei banhos nela aqui cedinho. Ó, que linda. A minha cristata, gente, ó. Cheinha de flores. Olha. As bichinhas estavam bem murchinhas, porque eu não tinha regado elas ontem. Olha aí. Com florzinhas também. A minha brisa tá nesse luxo aqui, ó. Cheio... Ui! Cheinha de flores. Gente, encantada com essa moça aqui de semente. Olha aí. O tanto que tá linda. Essa daqui já tá velha. Ó. Olha aí o tanto que é linda. Gente, tem umas sementeiras aqui. É a coisa mais linda florinha. Olha essa daqui, gente. Ela saiu bem amarela. Cês tão vendo? Essa daqui era pra ser a minha rapunzel. Né? Tem uma rapunzel amarela. Olha aí. Coisa mais linda que tá isso. Ó. Crocante de botão. Tá linda. Linda. Aí, por aqui... Ah, deixa eu mostrar bem aqui. Essa mocinha que tá abrindo, gente. A coisa mais linda. Olha aí. Essa daqui é a filha da minha duquesa. Ó. Olha a cor. Esse detalhezinho na pétala. Coisa mais linda que tá. Eu tô ansiosa pra ver essa. É a minha cristata. Ó, gente. Vai ser amarelinha. Rosinha por fora e amarelinha por dentro. Que linda. Por ali tem as bonitinhas, né? Que tão tudo já banhadinha. Deixa eu mostrar bem aqui. As mocinhas que tão por aqui. Olha a moça. Panda. Linda da mamãe. Né, minha filha? Coisa mais fofa. Ó, gente. O tanto que tá linda. Ah, deixa eu mostrar, gente. Eu regando as plantas. Aqui, cedérrimo. E aí... Eu dou de cara com botões. Ó, essa daqui é a... Filhota aqui da minha... Bridal. Ó. Essa daqui vai ser um buquezinho. Linda, linda. Olha o tanto que tão linda. Olha aí. Aquelas dali, minha gente. Olha o... Olha o tanto que tão bonita. Olha aqui a minha Pandora que tá abrindo. Foi uma homenagem à minha cachorrinha, viu, gente? Que eu acabei de mostrar pra vocês. A minha Pandorinha. Olha aí. Como a bicha aqui é linda. Ó. Ela é a irmã dessa mocinha aqui, ó. Tanto que é bonita. Ela é muito bonita. Linda, linda, linda. Aí... É... Teve um vídeo que eu mostrei que essa moça aqui, ó. Sai no botões. Aí, já não basta a felicidade dessa, né? Já sai no botões. Aí, olha o que eu me deparo, minha gente. Ó o tamanho disso aqui. Essas mocinhas são filhas da Akira. Foi o que restou. O resto apodreceu. Né? Elas pequenininhas. Aí... Olha isso aqui. Já com botãozinho. Ó. Já com botãozinho. Aí, eu gravando por aqui. Lá, vi a anzoada, né? É isso mesmo. Essas aqui são filhinhas da... Das mocinhas lá da Maria. Da Maria Medeiros. Ó. São filhas das repetidas dela. Acho que não vai demorar muito. Essa daqui vai sair botão. Ó. Essas aqui foram sementes, né? Que ela mandou de presente pra mim. De uma compra que eu fiz. E a... Já tá bem grandinha, ó. Aí... Olha, gente. Tanto que é lindinha essa daqui também. Já tá toda esbotada. Ó. Tá cheinha de botões. Ela é bem bonita também. Aqui. Essa daqui também é linda. Ó. Linda, linda. Tá a coisa mais linda por aqui, gente. Eu tô besta com essa aí sementeira. Olha. Gente do céu. Olha pra isso. Meu Deus. Mais sementes. Não polinizei isso aqui. E tem semente, viu? Já tá desse tamanho. Escondido aqui. Meu Deus. É muitas. Ó. Aí tem umas por aqui que tava assim também com semente. Eu joguei por aqui. Não sei se... Ó. Tem uma nascendo. Tem uma nascendo aqui, gente. Ó. Essa daqui vai ser diferente. A florzinha. Tem umas aqui que é filha da Miss Vietnã. Essa daqui eu sei que é filha dela. Tem a folhagem. Ó. Algum desses potinhos. Vai sair coisa linda. Ó. Que linda. Por aqui. Olha essa daqui, gente. É muito linda. Olha a cor. Belíssima, belíssima. Coisinha mais linda, ó. Aí, gente. Olha o potencial disso aqui. Olha o potencial de floração dessa sementeira. Ó. Que linda. Ah, gente. Amei, amei essa daqui, ó. Ó. Que florzinha mais linda, delicadinha. Aí, eu regando aqui as mudinhas. E olha só. Já aqui com botões. E já tá, é grande. Olha aí. Ainda nem tinha percebido. Percebi hoje. Essa daqui também vai sair botões. Ó. Gente, são tudo do mesmo... É... Do mesmo mês. Ó. Essa daqui já tá bem mais velhinha. Mas não tem sinal de floração, não. Isso aqui vai muito da genética. Ó. Isso aqui vai sair florzinha. Muitos daqui vão sair florzinha. E a minha cristata. Olha aí o tamanho que já tá. Tá a coisa mais linda. Ó. No dia desse, tinha uns ácaros querendo rondar por aqui. E aí, eu exterminei com eles. Exterminei com a barragem. Porque as mudinhas são muito complicadas. Pra gente tá controlando. Vocês percebem que tão tudo unido, ó. Assim, aí fica difícil. Mas tão bem linda. Ó o tamanho que já tá isso aqui, gente. Ó. Os caldex. Tão tudo gorudinhos. Coisinha mais linda. Pensa na lindeza. A Honey Butterfly. Linda, linda, linda. É por aqui, ó. Fiz poda aqui nessas mocinhas. Fiz alguns encheritinhos ali. Vou ver se vai pegar. Aí, eu vendo aqui mesmo. Na minha cidade. Olha aí, V96. Que é a Beauty. Poder, que tava muito galhuda. Poder também aqui a púrpura. A luna. Fiz outra matriz de luna. E vamos ver se vai pegar. São plantas top. Ah, deixa eu mostrar bem aqui de novo, gente. A minha buquê de semente. Olha aqui a outra. Olha aí. Dá um buquêzinho. Uma coisa mais linda. Olha aqui a labrina. Gente, ela é muito cheirosinha. Ó. Perfeita demais essa moça. Ó. Aqui outra sementeira. Olha o tanto que tá bonita. Já tá até com as florzinhas murchas. Olha, gente. Dá um... Tipo um buquêzinho. E ela já tá aqui, ó. Com botões de novo. Por falar em botões. Olha o tanto que isso aqui tá bonito, gente. Olha aqui. De botões. Dá. Enfim. Ó o tanto que vai ficar bonita. Ela só tinha uma arte. Aí eu pudei e fiz outros enxertos. Não pegaram. Aí ela brotou aqui. Quatro. Quatro brotos. Todos já com botões. Olha o tanto que vai ficar bonito. Eu amo assim, ó. Plantas assim que tem esse formato. Eu acho que é tocha, né? Sei lá. Que fica assim, bem no alto. Eu acho muito bonito. Ó. Assim de... Assim de aqui já tá desbotando. Só de sol. Golden. Golden por aqui, ó. As florzinhas já saem tudo feinhas. Ela não pode ver um chuvisco de água em cima que já tá fungando. Olha que lindinha. Deixa eu mostrar. Ó, gente. Pensa na planta que tá linda. Linda, linda, linda. Ó. Isso aqui não para, viu? Não para, não para. De dar flores. Ó. Termina aqui uma. Já vem vindo aqui outra. E aí, ó. A coisa mais linda que tá. Esse amarelinho dela aqui. O buquê das minhas sementes. O luxo. Que é isso aqui. Gente, tá linda demais. Ó. Olha pra isso. A perfeição. E essas moças aqui, ó. Sempre assim. Linda, linda, linda. Maravilhosas. Ó. Pensa na lindeza M9 dobrada. Linda, gente. Linda, linda, linda. Akira por aqui. Ó o tanto que é lindinha essa Akira. Ó, gente. É linda demais. Olha a cor que saiu essa flor aqui, ó. Pense no escuro. Ó. Escuro não, gente. No cor de rosa. Bem forte. Forte, forte. Minha outra LM3. Ó. Linda, linda. Já aqui desbotando no sol. E é isso, meus amores. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque zoada aqui já tem demais, viu? Foi só um vídeo aqui rapidinho pra mostrar aqui as moças. Ó, tantão de flores. Ó, aqui já sapecou. Aqui é só o sol, viu, gente? Eita, mas tá queimando. Olha, se eu mostrar aqui rapidinho. Ó aqui, outra florzinha que tá abrindo. Popcorn. Coisinha mais linda. Ó. Deixa eu mostrar aqui a... A Mademoiselle. Ó, já até desbotou. Gente, é lindinha demais ela, olha. Olha pra isso. Coisinha mais fofa. Linda, linda. Então é isso, meus amores. Foi um vídeo aqui rápido. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Caso você não seja inscrito. Compartilha aí o vídeo. Curtam aí. Comentem. Essas mocinhas. E lembrando que eu não fiz adubação ali não, viu, gente? Nas mudinhas não. Ali é... É só o meu substrato mesmo que eu uso. Olha o quanto que tá linda. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.